Essa reunião então foi convocada para nós passarmos orientações às famílias, a todas as famílias que estão com o cartão Ser Família Ativos, sobre alguns critérios que nós precisamos seguir. Lembrando que o programa é do Governo do Estado e recebemos um decreto com algumas informações que nós precisamos passar para a família. Alguns programas que eles precisam participar conosco. E aí por isso convocamos a todos para estarem aqui, para já passarmos de forma coletiva a mesma informação para todo mundo. Pode a gente destacar que essas ações são necessárias para que o beneficiário siga neste programa. Exatamente. Precisamos informá-los justamente para que possam seguir esse decreto, para manter o cartão ativo, para manter as regras aí conforme foram estabelecidas pelo Estado, para que eles possam também ter ciência de que eles serão visitados pelos nossos auxiliares. Nós temos uma rede de auxiliares nos dando apoio. Contamos com a equipe também da Secretaria de Saúde nos ajudando, junto com a equipe da Secretaria de Assistência Social, quase toda envolvida. Então eles serão visitados. Nós também convocamos essa reunião para informá-los de que eles deverão receber essas pessoas em casa, responder algumas perguntas muito breves, e aí participar das ações que estão sendo propostas e que serão realizadas pela Secretaria de Assistência Social. Seria uma forma de fiscalizar, então, se essas famílias que estão recebendo benefícios aqui do nosso município. É basicamente isso, né? É um acompanhamento. Não é uma fiscalização, mas é um acompanhamento das famílias que estão recebendo benefício. Porque muitas vezes a família precisa muito mais do que o benefício, ou de repente não precisa do benefício. Então nós vamos acompanhar essas famílias, inseri-las naquilo que a necessidade dela nos direcione a realizar, né? Então, a partir disso, as nossas ações vão acontecer. Então, é muito mais um acompanhamento familiar e ele precisa acontecer. Bom, e a gente percebe que hoje aqui está lotado, mas por um sinal ou outro, aqueles que não vieram aqui podem estar procurando o CRAS para tirar dúvidas. Como que funciona? Exatamente. Então, a primeira coisa que a gente espera é que o usuário realmente se envolva nos eventos. Esse foi o primeiro evento, a primeira convocação pública que nós fizemos. Os que não puderam, por algum motivo, estar aqui nesta noite podem nos procurar, a equipe técnica do CRAS, durante os dias de semana, para que nós possamos dar a eles também as informações necessárias que serão passadas nesta noite aqui.